Música Esse é o trabalho da Prefeitura Municipal de Cruzeta, construindo um novo tempo. Música Oh, rida de gado, vamos chamar o boi pro pé do morão. Eu corri do velho chuíto pra vir, estirar esse boi pra mim. E depois nós vamos pegar uma boiada lá no pé da serra. Segura o boi, segura o boi. Música A Prefeitura Municipal de Cruzeta, através da Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, vem trabalhando todos os dias, valorizando cada vez mais o homem do campo. A Prefeitura Municipal de Cruzeta vem apoiando o homem do campo na construção de barreiros. Ficando satisfeito aí com a obra do governo municipal. Música A Prefeitura Municipal de Cruzeta intensifica os cortes de terra na zona rural. Música Restauração de ponte na zona rural. Música A Secretaria de Agricultura vem incentivando o plantio irrigado na zona rural de Cruzeta. Música A Prefeitura beneficiou a gente com o trator para o chão, para a gente plantar. E a água que não tinha, todo mês duas pipas. E a gente está mais animado, né? Esse industrializador, esse industrializador, ao invés de trazer algo bom aqui para a comunidade, isso foi uma boa para todos aqui. Música A Secretaria de Agricultura já iniciou instalações das estradas da zona rural de Cruzeta. Música Música A nossa gestão vem avançando em todas as áreas. E é nesse momento de seca e estiagem que a nossa administração está trabalhando em prol do homem do campo. E neste momento, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que fazem a cultura da festa da colheita do município de Cruzeta. Em todos os aspectos, você do homem do campo, mas você também que mora na zona urbana do município de Cruzeta. E que contribui com essa festa do agricultor aqui do nosso município, a festa da colheita. Essa festa que tem uma tradição de 53 anos, começada lá dos anos 60. E que hoje, a nossa administração está dando prioridade a continuar com a cultura do município de Cruzeta. Temos outro fator muito importante, que a nossa administração deu toda prioridade no começo da nossa gestão. Que foi a questão do abastecimento da água da zona rural. Aonde inauguramos a adutora do Salgado. Aonde veio beneficiar mais de 80 famílias do nosso município da zona rural. E todo dia tem água. Porque antes era um sufoco grande. Mas agora, graças a Deus, tem água. Tchau, tchau, tchau. Já fizemos muito. E vamos fazer muito mais daqui pra frente. Música